Fulei É uma loucura demais Quando estou perto de você E como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você E eu amo você E te amar é bom demais Sem você eu não sei viver Você é todo o meu céu E a minha estrela é você É um fogo, é uma paixão Não dá mais para explicar É loucura esse amor E que jamais vai acabar É uma loucura demais